Jorge Henrique Amorim foi o primeiro acusado a ser ouvido pela justiça durante o julgamento. Além dele, Wilderley Moraes, Hilton John, Talisson Vitor e Larra Vadieri Silva são acusados de estarem envolvidos numa série de ataques a ônibus ocorrido em 2014. Na época, diversos coletivos foram incendiados e até delegacias foram alvos dos criminosos. Um dos ataques tirou a vida da menina Ana Clara, que teve 95% do corpo queimado. Durante os questionamentos, Jorge negou fazer parte de alguma facção de ter participado dos ataques e que tenha dado ordens dentro do presídio, mas admitiu que conhece alguns acusados. Wilderley Moraes, o paiacã, foi o segundo a ser questionado. Ele estava preso durante os ataques por condenações de assalto e tráfico. E negou que tenha dado ordem dentro do presídio para os ataques. O caso Wilderley, ele é acusado como sendo um dos mandantes da queima de ônibus. E a acusação se funda em supostos áudios que foram colacionados ao processo. No entanto, esses áudios não têm uma origem que diga efetivamente se partem da pessoa dele ou não, uma vez que não houve perícia na voz dele e o Wilderley. A acusação trabalha baseada em argumentos que podem levar os envolvidos a cumprirem até 30 anos de prisão. Dos acusados que estão sendo submetidos a julgamento hoje, três foram mandantes do crime que deram um salvo geral de dentro do presídio de Pedrinhas e dois dos acusados hoje aqui foram os responsáveis pela execução do crime. Nesta primeira fase, os cinco acusados foram ouvidos. A previsão é que o julgamento seja encerrado nesta terça-feira com uma série de debates entre a defesa e a acusação. É um juro que nós sabíamos que ia demorar, porque são cinco acusados, cinco vítimas, vários delitos em concurso e nós temos a Defensoria Pública com dois membros, mais advogados, mais três representantes do Ministério Público. Tivemos uma demora inicial por conta de um contratempo com uma das vítimas, mas a coisa está transcorrendo dentro da normalidade. Os ataques vitimaram cinco pessoas, entre elas Márcio Rony, o homem que tentou salvar a menina Ana Clara, clama por justiça. Eu espero que seja feita a justiça, porque tanto tempo que já se passou, todo tempo fica adiando, mas hoje com certeza vai ter uma resposta correta. Bastante abalada, Juliane, mãe de Ana Clara, também participou do julgamento, mas não conseguiu permanecer por muito tempo. Sem a filha ao lado e com as marcas da violência, hoje ela só pede que a justiça seja feita. É uma cicatriz que não vai ser sarada nunca e assim, eu não desejo isso para ninguém. Eu espero que a justiça seja feita, o que tiver de ser pago, vai ser pago. Eu sei que não vai fazer a Clara voltar, isso jamais, nunca vai fazer a minha filha voltar, entendeu? Nem vai fazer a minha dor amenizar, porque isso aí vai ser eterno, porque é uma filha que eu botei ao mundo, eu trouxe ela, eu gerei, foi a dor nove meses. Foi com muito amor, foi com muito carinho. E ter o filho morrer no estado e ficar do jeito que ficou a minha filha, não foi fácil para mim.